Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Demon's Souls Remake aqui direto do Playstation 5. Se você está curtindo a série já deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Os vídeos são gravados em lives lá na Twitch meu nick é natan__18, meu nick está aí na descrição caso você tenha alguma dúvida de como escreve me siga lá e agora fiquem com o vídeo. Isso aí, vamos lá para a Torre de Marfim Na Torre de Marfim os prisioneiros ficam enjaulados, cada corpo costurado um ao outro meu Deus, para criar um monstro de carne, era a obra do novo mestre de Latria um velho que há muito deixara de ser humano e agora buscava criar demônio, o que é isso? É menta! Não sei se vocês acham que seja outra coisa Tá Ah não, tem uma porta aqui, eu vou procurando a porta Ai meu Deus Medo Cadeiras Merda é essa? Jesus Que merda é essa? Que merda é essa? Parece um invasor Entendi Entendi Assistir Assassin's Creed Valhalla Aconselho demais, é uma das melhores séries do canal, é um dos melhores jogos que eu joguei ultimamente também Tem muita coisa foda, eu aconselho demais mesmo assistir, não é pagando pau para mim mesmo não Esperto escuro, Ad Magnum invadiu Imagino que isso seja uma pessoa online Espero que ela não venha por trás de mim também Eu quero eles brol Parece Tem esse bicho lá no Dark Souls 3, né? Ai não Você não toma pistão? O que é arrombado? Perro fresco? Que desgraça Eu esqueço que tem parede O maior inimigo do homem, a parede Ai! Enquanto eu já sofri para vocês, não está escrito no papel. A série de Assassin's Creed teve ótimos momentos, tipo, o último vídeo da série está com quase 400 views, ou seja, no DS1 também, no DS1 não lembro, do Dark Souls 3 eu lembro. No último vídeo de Assassin's Creed Balhara está com 400 views, ou seja, é o vídeo mais assistido do canal sem patrocínio, que é uma coisa sensacional. Aqui o chefe? A cadeira está por perto. Já? Velho monge. Oi. Tenho medo. Pirumante. Errei. Ah, ele está com o mesmo escudo que eu, então ele recupera a vida, ou não. Deixa eu ver se é outro escudo, acho que é outro escudo, deve ter outro efeito. chatão você, hein? Nossa senhora. Ah, não é chatão você, você é um player. Entendi. Entendi. Nossa, me combou, estou sangrando. Também tem magia, ó. Engrava. Dara... Nossa! Nossa, parece que vai me bater? Caralho! Eu acho que ele está com o mesmo escudo que eu, sim. Ai, o famoso lag! Ai, sangrando! Essa arma também parece a do Tzorig. Nossa, tomei um backstab. Parece que está com uma cimitarra. Tchau! 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 Mais um backstab. Mais um? É orno também dando? Que loucura. Eu tenho medo do senhor. Ah, como é difícil. Eu não sei jogar online, gente. Não sei enfrentar inimigos. Boa! Esperto destruído. Demônio derrotado. Alma do demônio dourado. Não é só isso? Derrotamos o player. Oi, pets. Aham. Um aqui. Terminei mais ou menos, minha senhora. Eu quero... Usar umas almas. Essa aqui dá quanto? Duzentos. Vou usar tudo. Deu três mil. A gente precisa de um pouco mais. Essa aqui dá quanto? Quatrocentos. Oitocentos. Mais uma. Foi. Isso. Acho que agora a gente pode colocar... Penta backstab. Tomamos muito backstab. Acho que agora a gente pode colocar uma armadurinha. A gente pode ir até vinte e seis e meio. Então a gente pode usar mais um e meio. Estou cuidando. Mas um e meio é quase um peitoral. Não tem um peitoral aqui de um e meio aqui. Do ladrão imperial. Isso. Boa. Boa.